Vamos agora iniciar o primeiro momento de partilha de práticas. Vamos conhecer exemplos concretos de iniciativas que estão a fazer a diferença nas salas de aula e nas bibliotecas de todo o país. Para isso, chamamos ao palco a professora Luísa Diniz, que apresenta uma prática do agrupamento de escolas de passo de arcos em Oeiras, a professora Telma Lopes, do agrupamento de escolas Poeta António Aleixo de Portimão e, para moderar este primeiro painel, a doutora Ana Paula Ferreira, da Rede Bibliotecas Escolares. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui e ver a sala repleta. Estamos um bocadinho atrasados, mas eu prometo-vos que no fim desta sessão temos um coffee break à vossa espera lá fora e vamos agora começar com a partilha de testemunhos. Como sabem, a Escola a Ler é uma iniciativa que integra o Plano 21-23 Escola Mais. Esta ação, na qual se inscreveram 94% dos agrupamentos e escolas secundárias do nosso país, visa trabalhar a leitura de forma sistemática e diversificada, contribuindo para a recuperação das aprendizagens dos alunos. Nas candidaturas, as escolas escolheram entre 3 a 6 das medidas que estavam disponíveis. A leitura orientada em sala de aula, o projeto pessoal de leitura, tempo para ler e pensar, vou levar-te comigo, livro à mão e equipas de leitura. A partilha de práticas está dividida em 3 painéis que vão decorrer ao longo do programa de hoje e em cada painel nós teremos 2 exemplos de cada uma dessas 6 medidas. Para começar, vamos ouvir o testemunho de duas professoras que estão aqui ao meu lado e a quem agradeço muito a presença, que nos vão falar da leitura orientada e do projeto pessoal de leitura. Relativamente à leitura orientada, penso que é do conhecimento generalizado, mas é uma prática que se prevê que seja regular e continuada, de leitura e de escrita, e que, como sabem, está distribuída da seguinte forma, no primeiro ciclo com uma hora diária e no segundo ciclo com uma hora semanal. No que diz respeito ao projeto pessoal de leitura, os alunos desenvolvem os seus projetos de leitura individuais, prevendo-se o contacto com diversos tipos de textos, temas e tipologias de textos. Agradeço à Luísa e à Telma, que vão então apresentar o trabalho realizado nos seus agrupamentos de escolas. Vamos começar com a Luísa Diniz, que é professora do primeiro ciclo por formação. É professora bibliotecária por convicção e paixão. Acredita que os livros têm de estar na mão dos alunos, mas, antes de mais, na mão dos professores, para que ler e dar a ler seja um dos muitos gestos que fazemos diariamente nas escolas, com prazer, sem obrigação. Palavras da Luísa. Ela vai apresentar-nos o projeto Vamos Ler. E como é que surgiu este projeto? Perante o desafio de articular com os professores do primeiro ciclo a implementação da leitura orientada em sala de aula, a equipa das bibliotecas escoais do Agrupamento de Escolas de Passo de Arcos, que está aqui presente na sala e a quem também agradeço muito, delineou um plano para levar os livros até à sala, acompanhados por propostas variadas e trazer, passado uns dias, a vontade de todos para receberem mais. Luísa, a palavra é tua. Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, e em nome do Agrupamento de Escolas de Passo de Arcos, agradeço o convite e o reconhecimento realmente daquilo que vamos, que eu vou aqui apresentar, em nome da equipa. Ai, já está. Já. Em nome da equipa de professores bibliotecários, foi realmente um desafio implementar o leitura orientada em sala de aula no Agrupamento e a equipa, no início do ano, observou o quê? Começámos por olhar para os objetivos e perceber o que é que tínhamos em mão. O que é que a equipa de bibliotecas podia fazer para chegar à sala de aula com aquilo que era preciso para os professores trabalharem. Porque pensamos que biblioteca e sala de aula é uma dicotomia que tem que sempre funcionar. Não pode existir bibliotecas sem professores, sem biblioteca. Para nós não nos faz sentido. Portanto, depois de observarmos bem o que tínhamos em mão, surgiu-nos, então, o desafio. Como é que nós íamos articular este processo? E começámos por fazer o diagnóstico do que tínhamos. E o que tínhamos eram 25 turmas de primeiro ciclo, porque é aí que se foca esta minha intervenção. Tínhamos 25 turmas do primeiro ciclo, divididas por 4 escolas, que não estando muito distantes geograficamente, estão distantes fisicamente. E logo aí exigem de todos os professores bibliotecários algum esforço para coordenar. Num total de 558 alunos. Pois, não são tão poucos como isso. Então, o que é que fizemos? Bem, vamos começar por delinear uma metodologia. E a nossa metodologia foi o que é que temos, o que é que precisamos, para depois chegar à partilha. E foi isso que fizemos. Fomos às nossas bibliotecas e vimos o que é que há dos conjuntos, porque também foi aí que se centrou um bocadinho as definições ou as orientações emanadas pelo Plano Nacional de Leitura, que era, vamos começar por nos socorrer daquilo que já temos, que são os conjuntos de livros de 12 exemplares, no caso do primeiro ciclo, que já existem. Vamos começar por aí. Livros bons, que lá estão, às vezes, não sabemos se é circular ou não. Mas vamos começar por aí. Para vermos o que é que vamos adquirir. Ok, vamos aos livros novos. Vamos ver o que há novo com a verba que temos. Depois temos que os fazer chegar. Temos que dar a conhecer. Vamos calendarizar o trabalho com os professores. Vamos criar, vamos partilhar, vamos agregar. E depois os professores farão o seu trabalho nas suas salas de aula. Então fomos divulgar. E divulgámos como? Divulgámos criando uma apresentação, como aquela que eu aqui tenho. Eu vou apenas abrir dois exemplos. Fizemos uma apresentação com os livros, em que, além de andarmos a conhecer a capa, que é sempre o visual, é sempre muito apelativo, tinha uma pequena sinopse do conteúdo, para quem não o conhece, para quem não o conhecesse. Depois dávamos a conhecer também quantos exemplares tínhamos. E onde é que eles estavam, uma vez que havia, alguns estavam em várias escolas e em várias bibliotecas. Usámos aqui o critério do Plano Nacional de Leitura, portanto é um livro para leitura inicial. E depois agregámos, nos que tínhamos, alguns recursos. Por exemplo, eu aqui apresento-vos uma das propostas que estava disponível no Plano Nacional de Leitura. E este é um exemplo já de um recurso criado pós-trabalho pelos alunos. Já está aqui. Porquê? Porque esta apresentação está disponível desde sempre para todos os professores. E, portanto, já está atualizada. Peço desculpa. Fiz qualquer coisa que não devia. Está aqui. Portanto, agregámos e agregámos um conteúdo, um conjunto grande de recursos. Este é um exemplo. Só dar-vos aqui mais um. Neste caso, o recurso que nós agregámos aqui muito rapidamente não é um só, mas é uma verdadeira agregação. Ou seja, é uma apresentação onde o professor pode chegar, tem recursos para professores, tem recursos para alunos, pode enviar aos pais, pode usar esta apresentação como bem entender. Vou botar aqui à minha. Portanto, depois de divulgarmos o que a escola tinha, o que as bibliotecas tinham, era preciso saber como é que íamos trabalhar. e fizemos uma calendarização. Os professores foram convidados a preencher uma grelha, como esta, onde, além de nos dizerem que obra queriam trabalhar, nos diziam quando a queriam trabalhar e o que é que estavam a pensar fazer e o que é que precisavam que a biblioteca lhes desse. Se eram só os livros, se eram recursos, se era a presença do professor bibliotecário, como é que íamos organizar este tipo de trabalho. A partir daqui, fizemos uma agregação de todos para podermos ter uma generalidade do que a equipa precisava. e criámos este mapa, também divulgado aos colegas, para eles saberem, ok, eu só tenho o livro na minha mão até esta data e depois vou precisar de o ter pronto, porque há outro colega que vai precisar. E também, aqui agregámos logo as propostas de atividades, portanto, as pessoas podem encontrar as mesmas propostas em vários locais. Bem, já sabemos o que temos, já sabemos o que é que as pessoas precisam, quando é que precisam, então o que é que lhes podemos dar mais? Podemos criar com eles. E o criar com eles é muito importante. Não foi fácil, como eu irei mostrar a seguir, não foi fácil encontrar momentos, momentos para dizer, ok, vamos fazer isto. É muito mais fácil aos professores, e nós sabemos que os professores têm muitas solicitações, têm turmas difíceis, mas estes momentos de encontro entre os professores bibliotecários e os professores das turmas é muito importante para que nós possamos dar aquilo efetivamente que eles querem. Então, dessa partilha e do que foi possível trabalhar com os professores, resultou, é um pequeno exemplo, de alguns dos recursos que vocês já estão numa outra apresentação. Eu só gostava de abrir aqui este, porque esta tem uma apresentação feita por uma professora, portanto, a professora da turma, depois de trabalhar o livro com os seus alunos, criou um jogo de compreensão. Foi ela própria que o fez, a partir do conhecimento que teve desta ferramenta do Geniali, e, portanto, eu acho sempre que é muito importante nós partilharmos aquilo que é feito pelos professores, pelos alunos e não tanto pelos professores bibliotecários, que também fazem, mas que a nossa função, considero eu, é mais de agregar, de dar exemplos, de mostrar aquilo que de bom se faz. Como, digamos que prova, para que não duvidem daquilo que eu estou aqui a dizer, que foi feito pelas salas, eu trago-vos aqui apenas umas pequenas fotografias, é claro que os professores nem todos trabalham da mesma forma, somos todos muito diferentes, temos maneiras de pensar e de trabalhar e turmas muito diferentes, portanto, uns são mais analógicos, outros são mais digitais, neste caso, temos aqui um trabalho de uma professora que é mais analógica, portanto, fez os resumos, trabalhou a parte da escrita, temos leitura em momentos diversos, leitura, com o livro na mão, como dizia a Paula, eu sou muito de livro na mão, acho que é assim que eles devem estar, momentos de partilha, painéis, que foram feitos nas salas de aula, temos a compreensão, temos a divulgação, temos a recriação das lendas, portanto, a oralidade, como é que eles viram, como é que eles leram, como é que eles vão representar as lendas, no caso aqui deste encontro, a articulação curricular com um projeto bem nosso conhecido na rede de bibliotecas claras, que é o Newton que gostava de ler, a propósito do sal, temos a leitura em vários espaços, neste caso, a leitura na rua, também se pode ler sem ser dentro da sala de aula e depois temos o trabalho dentro da sala de aula, portanto, esta leitura orientada pode ser feita em vários momentos, várias formas, mas muito rápido, não era isto que eu queria, desculpa. Portanto, aqui temos aquela apresentação que eu há bocadinho, aquela imagem que eu vos pus ali do Lobo Culto, que é depois da leitura, depois de terem trabalhado a obra nas várias componentes que o professor assim pensou, então houve aqui uma articulação com o professor Tic, e foram os próprios alunos que foram criar os jogos de compreensão a partir da leitura que tinham feito, a parte gramatical, os nomes comuns, os nomes próprios, os adjetivos, foram pôr isso e foram pôr ao serviço dos outros colegas aquilo que eles tinham aprendido. Foi um trabalho muito interessante de ver e de fazer com estes alunos. Tudo isto podem depois ver no site das Bibliotecas Escolares do Agrupamento. Nós temos, nós, eu digo nós, continua a dizer nós, a equipa tem aqui no seu site, se eu conseguir levar isto para cima, mas depois podem vir procurar, eu não consigo levar, desculpem. Está aqui embaixo. Podem vir, tem aqui o dossiê pedagógico onde podem depois vir encontrar tudo aquilo que eu acabei de vos dizer e, como eu dizia há pouco, nem tudo é fácil. Tivemos muitos dias cinzentos e estes dias cinzentos o que é que vieram, porquê? Porque havia algum desconhecimento do que as bibliotecas tinham, porque a motivação dos professores às vezes não é bem logo aquela euforia que nós professores bibliotecários temos, portanto, eles não estão tão motivados, tem muita coisa tem um programa muito grande para dar e, portanto, não foi assim tão fácil. Divulgámos um pouco tardiamente esta calendarização, foi preciso aqui alguns meses para conseguirmos ter isto tudo pronto, a dificuldade de articulação, mas, como diz o ditado, depois da tempestade veio a abundância, não é? E este foi o resultado a que nós chegámos no final do ano. Nós envolvemos todos os professores, todos tiveram livros na sua sala de aula, todos trabalharam a leitura orientada, foram lidos 30 títulos ao longo do ano, que não começou assim tão cedo como isso, como vos disse, houve 83 pedidos, porque um livro foi pedido mais do que uma vez, fecha a articulação com o currículo, os miúdos vinham à biblioteca procurar os livros que tinham lido na sala de aula e principalmente isto. Nem sempre tínhamos os livros todos. Precisamos de 12, 13, dependendo do número de turmas, mas é assim, há sempre uma biblioteca ao lado, há sempre um agrupamento ao lado, há sempre uma biblioteca municipal que tem os livros que nós precisamos. E, portanto, esta articulação foi fundamental para nós conseguirmos ter todos os livros que precisávamos dentro da sala de aula. Isto foi realmente uma alegria muito grande. Próximo ano, ano atual, temos um compromisso. O grupamento de escolas de passos de arcos tem um compromisso que é continuar. É continuar a divulgar, é aumentar esta curadoria de recursos e é manter a articulação com o inglês, porque é um grupamento que tem o inglês como língua também dentro da sala de aula e é criar movimentos de partilha entre pares. Portanto, é fundamental, estão lançadas as bases e agora é continuar. e foi isto que o grupamento fez para dar os primeiros passos na alonça. Obrigada. 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 Passamos agora à Telma. Tudo na vida da Telma está interligado. Da paixão pela leitura seguiu para a função de ensinar literatura. Quando, há 18 anos, a desafiaram a entrar no mundo das bibliotecas escolares, sentiu o convite como a continuidade natural dessa paixão. A partir daí, seguiu em frente de braços e coração abertos a projetos. Foi esse sentimento de experimentação de caminhos diferentes e a necessidade de dinamizar projetos em prol da leitura que levaram a candidatar-se a este projeto de escola a ler. O projeto de trabalho implementado no seu agrupamento intitula-se Diário de Leituras e articulou essencialmente o projeto de leitura que já era desenvolvido na disciplina de português com o projeto pessoal de leitura. A atividade central desenvolvida pelos alunos, além da leitura autónoma da obra selecionada por cada um, concretizou-se num diário de leitura pessoal em formato digital. Vamos conhecer. Thelma, obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito para vir aqui mostrar o que nós fizemos em prol da leitura, não é? Que é o que nos move hoje neste encontro. Portanto, eu tenho o prazer de apresentar o projeto Diários de Leitura, como já foi referido aqui e está aí na vossa frente, desenvolvido na escola secundária poeta António Aleixo em Portimão e como também já foi referido trata-se de uma colaboração entre a biblioteca escolar através desta medida 2 da ação escola a ler portanto o projeto pessoal de leitura e os professores de português nomeadamente o projeto de leitura da disciplina que já vimos desenvolvendo há cerca de uma década. Ora, a essência deste projeto envolveu a criação de diários de leitura digitais pelos alunos. Desafiámos cada aluno a explorar as páginas dos livros a selecionar livros obviamente a explorar as páginas dos livros a refletir sobre as suas experiências e partilhar as suas perspectivas por meio destes diários digitais. Além de promover a leitura trabalhámos também no desenvolvimento de habilidades de escrita expressão e análise literária. O aspecto diferenciador deste projeto foi o empenho substancial na avaliação contínua dos resultados e impactos envolvendo aproximadamente 300 alunos do décimo ano dos cursos regulares. Este esforço visou medir como o projeto contribuiu para o desenvolvimento dos hábitos de leitura e competências críticas destes alunos. Esta iniciativa é um exemplo de como a colaboração pode criar oportunidades de aprendizagem significativas para todos os envolvidos alunos e professores obviamente. Apresentamos aqui neste slide algumas hiperligações para documentos de apoio que produzimos para verem que nós realmente trabalhámos muito. Não é que duvidassem que trabalhámos e que demos todo o apoio aos professores que implementaram o projeto conjuntamente com a biblioteca e portanto vou só aqui mostrar-vos o nosso cronograma só muito rapidamente penso que depois tudo isto pode ser disponível está disponível para consulta e pode sempre ser consultado no blog da nossa biblioteca que obviamente está alojado no site do agrupamento pronto está aqui nós temos aqui as duas medidas mas foi esta que eu venho apresentar portanto é nesta convém que está aqui que eu chamo a atenção para a calendarização já vou falar dela um bocadinho mais à frente portanto não vamos perder agora tempo com isto o objetivo central deste projeto Diários de Leitura era inspirar o gosto e quiça não é que é sempre o nosso desígnio a paixão pela literatura pela leitura e fomentar a reflexão crítica como eu também já referi sobre experiências literárias não só o ler mas falar e experienciar sobre o que se tinha lido a dinâmica do projeto consistiu no seguinte as 12 turmas de décimo ano envolvidas participaram no projeto em sistema de rotatividade não podíamos ter os livros todos disponíveis para toda a gente ao mesmo tempo obviamente e os alunos mergulharam nas leituras escolhidas registrando as suas impressões e pensamentos em diários de leitura digitais e personalizados cada um criava o seu que disponibilizava depois ao professor mas não parámos por aí para além da oportunidade de partilhar semanalmente os seus comentários foram incentivados a participar em discussões envolventes em sala de aula isso permitiu que os alunos explorassem em fundo temas e géneros literários e ampliassem a sua compreensão por meio do diálogo e da troca de ideias os benefícios deste projeto são claros começámos a promover uma cultura de leitura ativa e crítica capacitando os nossos alunos a expressarem as suas opiniões de maneira mais eloquente e profunda e estimulamos o hábito da leitura autónoma temos aqui um exemplo de um diário de leitura só um temos todos online como eu digo no nosso blog na página do agrupamento cada aluno deu o aspecto que quis personalizou eles eram pessoais personalizados portanto andando aqui nós vamos vendo as entradas tudo isto tinha regras para ser feito para ser postado e este é um exemplo de como o aluno vai ao longo das semanas produzindo a sua reflexão pessoal acerca daquilo que leu este projeto continuando este projeto teve um impacto positivo na nossa comunidade escolar com resultados assinaláveis eu tenho aqui umas cábulas para não me esquecer e cumprir rigorosamente o tempo portanto vou gerindo aqui o confronto do olhar com a minha leitura em primeiro lugar enriquecemos a nossa coleção uma vez que nos candidatámos ao projeto com 129 títulos de diferentes géneros literários esta ampliação aumentou não apenas a quantidade de livros disponíveis mas também a diversidade das obras os nossos alunos têm agora acesso a uma variedade de histórias muito atuais tivemos muito esse enfoque na atualidade e no gosto que os alunos pudessem ter por ler aqueles livros que eles próprios indicaram e que abordam perspectivas cativantes para a sua faixa etária além disso o projeto envolveu ativamente 270 alunos portanto nem todos concluíram com êxito o projeto e 5 professores de português para além do professor Bibuto Caio e do outro professor que estava alocado ao projeto Escola a Ler enriquecendo portanto este projeto enriqueceu significativamente a experiência de ensino aprendizagem e leitura para todos os envolvidos os diários de leitura pois no final foram 129 diários criados foram uma valiosa fonte de reflexão criatividade e partilha como já tiveram a oportunidade de ver naquele exemplo que eu apresentei cada diário representava uma janela para o mundo literário pessoal de cada aluno incentivando a empatia e a compreensão observamos como eu disse também há pouco o desenvolvimento de outras habilidades os alunos aprimoraram as suas habilidades de escrita ao expressar ideias e impressões de leitura de forma clara e envolvente a análise crítica floresceu à medida que eles refletiram sobre os temas as personagens e as mensagens dos livros que leram claro que os docentes desempenharam aqui um papel crucial os docentes de português sem eles nada disto podia ter sido feito portanto e foram fundamentais não só para a divulgação mas também para a implementação a monitorização e a avaliação do projeto portanto garantindo que os objetivos fossem alcançados e o resultado é evidente temos uma comunidade escolar mais envolvida tivemos pelo menos no final do ano este ano vamos ver mais envolvida com a leitura mais capacitada para a reflexão crítica e mais apaixonada por partilhar as suas experiências de leitura de novo apresentamos aqui hiperligações para documentos vários que fomos produzindo ao longo da implementação do projeto eu vou só chamar a atenção nós temos uma newsletter mensal e íamos dando conta da evolução do projeto tivemos a notícia foi publicada no blog da RBE e vou só mostrar aqui um infográfico que nós fizemos com a totalidade do projeto que também mais uma vez está pequenino mas dá para ver tudo isto tem hiperligações porque é feito no Geniali que é uma ferramenta que nós este desculpem não estava aqui apresentou só uma apresentação e aqui tem os nomes dos meninos clica-se em cima destes nomes e abre um diário de leitura portanto isto também pode ser consultado no blog da nossa biblioteca na página do agrupamento e portanto fomos dando fomos dando feedback fomos mostrando o que íamos fazendo tivemos obviamente constrangimentos temos sempre constrangimentos e não são poucos mas os constrangimentos constituem simultaneamente desafios e em primeiro lugar deparamos isto não deve ser novidade para ninguém de quem está neste mundo das bibliotecas com a resistência à mudança que se manifesta de forma persistente e que nos enfim desgosta muito a introdução porque a introdução de novas abordagens e projetos como este muitas vezes encontra resistência por parte de alguns quer dos alunos quer dos professores não é só de uns ou de outros porque propomos práticas que não são familiares e as pessoas resistem no entanto há que insistir e há que demonstrar como estas mudanças trazem mais valias a todos os envolvidos no processo portanto alunos e professores outro desafio que também não deve ser novidade para ninguém é o desinteresse dos alunos pela leitura e nesta faixa etária portanto dos 15 a 16 aos 17 a 18 isto não é muito fácil de resolver portanto falando que os alunos estão num mundo repleto por desafios distrações digitais e portanto pegar num livro em suporte papel não é assim propriamente o convite mais aliciante para a grande maioria portanto envolver os alunos na leitura de livros e texto tornou-se ainda mais desafiador exatamente por todos estes constrangimentos e todas estas circunstâncias que eles vivem por isso a nossa biblioteca está esteve está e estará a trabalhar incansavelmente para tornar a leitura mais atraente e relevante procurando títulos que correspondam aos interesses dos alunos e portanto sendo promotora incentivando o hábito da leitura outro constrangimento é a diversidade de leitores também já foi aqui focado por vários intervenientes todas as comunidades têm uma grande diversidade de leitores os alunos são todos diferentes por isso mais um desafio que também é importante e ultrapassá-lo é realmente pode ser aliciante é aliciante cada aluno é único tem as suas próprias preferências tem os níveis de habilidade de leitura que têm e portanto estamos constantemente à procura de estratégias que possam atender a essa diversidade oferecendo uma ampla gamba de materiais de leitura e adaptando as nossas abordagens para atender às necessidades dos alunos finalmente e não menos importante e difícil é exatamente a avaliação e a mensuração do impacto quando colocamos várias questões ao longo da implementação do projeto como podemos ter a certeza de que estamos realmente a fazer a diferença outra questão que também nos colocamos estamos a desenvolver métodos sólidos de avaliação que nos permitam medir o impacto dos nossos esforços na promoção da leitura assegurando que estamos no caminho certo portanto estas foram sempre dúvidas que nos acompanharam e que me deixaram muito angustiada em determinados momentos porque precisava da resposta rápida e não tinha tinha que esperar que o processo evoluísse portanto embora enfrentemos a resistência à mudança o desinteresse dos alunos os desafios da diversidade de leitores e estas questões de avaliação estamos no entanto comprometidos em superar estes obstáculos sabemos que a leitura é uma ferramenta essencial para a aprendizagem e o crescimento e estamos determinados a torná-la acessível e envolvente para todos na nossa comunidade escolar finalmente e para não vos aborrecer mais que perspectivas é que nós temos para o futuro portanto gostaria de partilhar convosco algumas das direções que estamos a planejar para e a tentar conseguir alcançar primeiramente estamos comprometidos com a continuação deste projeto já o lancei vou continuar a trabalhá-lo já o lancei este ano letivo estamos até agora obtivemos resultados promissores relativamente ao que fizemos o ano passado e acreditamos que há muito ainda para ser explorado e alcançado continuaremos a aprimorar e expandir o projeto para envolver ainda mais alunos e professores uma vez que deixámos alguns pelo caminho alguns foram desistindo mesmo ao nível dos professores houve um foi um mas foi um não devia ter sido devia ter sido zero estamos também empenhados em aprimorar a integração da leitura no currículo especialmente na disciplina de português sermos continuarmos a ser a dar continuidade a uma parceria que tem resultado como desforço mas tem resultado e se tem resultado é para continuar é o tal ditado é a equipa que ganhadora não se mexe e portanto estamos apostados no desenvolvimento destas habilidades de leitura e de escrita e inclusivamente completar com outras que possam também surgir nesta parceria com os professores de português portanto as nossas perspectivas para o futuro são animadoras e esperamos continuar e continuar com sucesso muito obrigada a todos obrigada Telma como estamos muito atrasados não vamos passar a um período de perguntas eu peço se tiverem alguma dúvida que façam chegar à rede de bibliotecas escolares e nós depois encaminhamos para a Luísa e para a Telma obrigada depois deste ok aplausos Obrigada.